Vitor Toshi, partindo pra Bahia. Oxi meu rei, é a Bahia. Tubular, tubular. Só um estupim. Nunca me nem te dá para fazer os vídeos das cidadezinhas, né? Com certeza. Falou. Peixe terrasta. Peixe terrasta passando a diroba no joelho. O outro monte de pifô ar-condicionado. A gente já tá em outro. Ar-condicionado agora funcionando. A cerveja rogou, a gente nem saiu de velha. A gente nem saiu nem de velha, passou horas. Eu até sonhei dormir. Maldição. É isso aí. Depois de 42 horas no bonde, finalmente chegou em Salvador. Oxi meu rei. Rasta boy, perdido. E eu mais perdido ainda, que eu tô aqui no Itaú. Não caiu a grana, tô apenas com 100 reais aqui em Salvador. Diz aí. Só quero voltar em agosto. Uh! Mas é isso aí. Falou. É isso aí, moleque. Em Salvador ainda. Esperando um bonde pra Ilhéus. Ilhéus e Itacaré. Ilhéus e Itacaré. Ilhéus e Itacaré. 7 horas de viagem ainda. Depois das 42 horas, ainda tem mais 7 horas de viagem rumo ao paraíso. Amanhã vocês checarão esse paraíso. Uh! É, a viagem continua. Seis e meia da manhã rumo ao Itacaré que não chega, meu amigo. Quando chegar lá eu falo com vocês. Depois de 3 noites, 2 dias, 50 horas de viagem. Finalmente chegamos em Itacaré. Chuvoso o tempo. Diz que tá rolando altas ondas. Olha o pico onde a gente vai ficar. Pousado a pico das praias. Alto astral. Tô a fim de tomar um banho, meu amigo. Faz desde sexta-feira que eu não tomo banho. Diz aí. Será que? Falou nesse. Lá na praia o filme, macho. É verdade. Chegamos no pico. Itacaré. Altas ondas. Muita mata atlântica. Altas pedras. Alto astral, hein? Itacaré. Bahia. Brasil, meu irmão. É, galera. Uma pequena queda d'água. Itacarézinho. Itacarézinho. Bahia. Parece salino, né, cuia? Só faltava mata atlântica. Praticamente o sal. Praia extensa. Coisa rara em Itacaré. Uhul. Altas ondas. É isso aí. Depois de meia hora de caminhada. Cinco conto. É a praia de Jeribucaçu. Cinco reais pra entrar. Um absurdo. Mas vai rolar o surf, né, cuia? Acertei. Altas ondas de hoje. Oxi, meu rei. Tô na Bahia. É nenhum. É isso aí, galera. Dia 31 de julho. Final das férias. Alto taizondas em Itacaré. Tô em Salvador. Partindo amanhã pra Belém. Cidade das Mangueiras. Falou. Tchau. Tchau.